Marcelo Famil, é isso? Oi Marcelo, tudo bom? Isso aí, Famil de família, família Fórmula de Lançamento, prazer te ver, Érico, falar contigo. Falo de Porto Alegre, capital dos pampas, chuva e frio aqui. Eita, deve estar mais frio aí do que estar aqui, se bem que aqui a gente rola um ar-condicionado grande por causa de todo o equipamento que está aqui dentro, então às vezes a gente passa mais frio que vocês aí. Mas qual seria a sua pergunta? Como o Mundo FL é também um evento de lançamento, eu tenho sempre esses dois corações, ao mesmo tempo que eu vou aprendendo, eu também vou observando pra replicar. A gente aprende com exemplo também, né? Verdade, e eu tenho alguns alunos que eu pretendo trazer pro meu próximo lançamento, e eu vi que você tá fazendo muito isso. Sim. E a minha curiosidade é a seguinte, não é nem tão técnica. Sim, claro. Tem algum briefing que você faz com eles, pra lembrá-los de falar dos aprendizados que eles tiveram, né? Seja na fórmula, seja no ensaio, porque eu vi que todos eles enfatizam muito isso no final, e durante também, e eu já trouxe alguns alunos pra eventos anteriores, eles não falaram tanto. E aí eu fico assim de chamar a atenção deles, eu tenho que garimpar melhor os meus alunos mais comprometidos, que falem naturalmente, é uma curiosidade que eu tenho, e essa é a minha pergunta. Gratidão. E ó, e eu vou te falar, a maioria deles vai falar, vai tender a falar naturalmente, mas eu posso dar contexto. Existe um gatilho mental que chama semear. Você já ouviu falar dele? Semeadura? Sim. Em inglês chama seeding. Seeding é a arte de você mencionar sem vender. É a arte de fazer isso. Você vai plantando uma semente. Por exemplo, esquece insider. Qual seeding que eu já plantei até agora? Que não é insider, é uma outra coisa. Vamos ver se eu semei, porque se você não percebeu o seeding, é o que eu fiz bem feito. É, eu acho que você fez muito bem feito. Tá. Porque eu tô bem, tô bem, né? Parece que o seu radar tá ligado no insider, por exemplo, que é uma coisa mais óbvia, né? Mas eu mandei um seeding, eu mencionei e não vendi o evento presencial de dezembro. Eu mencionei. Ah, verdade, sim. E quando eu mencionei, eu mencionei coisas que realmente falam pro meu coração, cara. Tá ao vivo aqui é massa, dá o conteúdo, passa, mas nem tudo é só conteúdo, nada de errado com isso. Então eu sei que a energia é boa, mas eu semeei. Então eu semei e não foi orquestrado, eu tô semeando. Inclusive, quem não tá aqui nessa agora, vocês são tudo VIP, agora vocês já sabem, né? Tô começando a olhar o bastidor do bastidor. Tô semeando o tempo inteiro. Então agora você vai... E esse, eu mencionei esse porque o outro parece mais óbvio. No radar das pessoas estão ligadas. Então, existe uma linha fina que eu falo com meus... Eu falo isso e às vezes eu falo com eles bem de leve mesmo. Eles não escriptam nada que falam do produto. Por exemplo, eles acabam falando do Insider, mas não tem nada escriptado deles. Nada. Você sabe que o conteúdo de pré-nonçamento é escriptado. Mas eu falo pra eles, ó, se tiver alguma hora pra você semear o Insider, semeia. Você tem essa liberdade. E aí, eles não sentem a pressão de semear, porque eles não estão vendendo, porque quem escreve um vídeo de venda, você tem uma certa pressão, então fica natural. E ao mesmo tempo, se eles veem a oportunidade, eles fazem. E o mais importante do semear é o seguinte. Se eles não semearem e forem com o espírito de venda, do fechamento, vai ser ruim. Porque vocês estão aqui também pro conteúdo. Então, a palestra do Ico tem que ser riquíssima de conteúdo. Eu costumo brincar com eles, não façam isso. Eu falo pra eles, assim, o contexto. Não tem o efeito do Kiko do Chaves. Você lembra do Kiko? O efeito do Kiko vinha com o pirulito do Chaves. Quem aqui conhece o Chaves? Vamos ver da idade. Chaves é bom, né? Chaves é vida, gente. Eu sei todos os episódios, eu acho. Aí o Kiko vinha com o pirulito pro Chaves. Eu tenho e não te dou. Então, eu brinco com eles. Sem efeito pirulito do Chaves. Quando entra aqui, entra pra entregar mesmo. O máximo que você consegue. É claro que tem um tempo limitado. Só tem tantas sacadas que o Ítalo consegue colocar numa palestra. Ou o Vanassi consegue colocar. Então, tem um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, não tem pirulito do Chaves aqui nesse evento. Ninguém que sobe aqui tem pirulito do Chaves. Do Kiko, perdão. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver uma oportunidade e for íntegro e sincero do seu coração, é bem-vindo mencionar. Mas não tenta vender. Vender eu vou fazer depois. Mas o semear é importante. De mostrar isso. Se for íntegro e real. Porque as pessoas são treinadas a ver aquilo que não é sincero. Principalmente o público que é mulher. Mulherada sabe disso. Eu chego em casa e me disse, o que aconteceu? Eu falei, nada, nada não. Aconteceu alguma coisa. Tipo, se você não mexer a sobrancelha, ela já sabe. Entendeu? Então, acontece isso. Então, o público é bom. Então, você pode permitir o semear. O que eu não peço para eles, o que eu não peço é que isso não passe, não crie o efeito pirulito do Chaves. Isso é super importante. E que só não precisa vender para mim. Você não está aqui para isso. Você está aqui para dar conteúdo. A gente traz aqui para inspirar conteúdo e tal. Mas o semear é permitido. Tá bom? Gratidão. Gratidão. Então, essa sacada aí de dar o contexto para eles e convidar para semear, eu acho que me ajudou muito. E, ó, vou te falar. Você fala assim, eu vou dar um contexto para você. O contexto é o seguinte. Aí você dá um contexto. Ah, o contexto disso. E se eles seguirem o contexto bem, às vezes seguem, às vezes não, às vezes não é normal, às vezes não é. E se não for, está tudo bem. Um abraço, Marcelo. Gratidão. Um abraço. 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 Um abraço.